Pra te enlouquecer É o servo O nosso Deus Amor É o lugar a lição O nosso Deus Amor É o lugar a lição Na cama de esculacho, na sala ou no ar Tu me cura o calor, eu sozinhos Pega-me o teu marido, esculacho, no ar Na cama eu sobeio, eu sou um avançado Pega-me o teu marido, esculacho, no ar Batei o seu picante, mas não se esqueça Que eu sou a gavulha, pois que a mutaria começou lá E pra quê? Pra te enlouquecer Todas horas, pra te enlouquecer Todas horas que falaram são menores que você Eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi Junto com o quê? Eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi Eu pedi, eu pedi, junto com o meu estar Perdoa uma sequência no peito Traição, é traição, é traição Conosso, é traição Amor Traição, é traição Amor é amor e por você foi salvo Amor 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 E aí Tchau, tchau, tchau.